Fala galera nerd, como é que cês tão? Cês tão bem? Cês tão bem? Gente, eu passei um tempo aqui sem produzir vídeo, sumi, sumi mesmo, é. Deu um probleminha na cabeça e eu parei de produzir conteúdo, parei de produzir um monte de coisa, me distanciei um pouco do nerd, foquei um pouco no Instagram, tive a ajuda do Rafa e da Karina num momento que eu tive uma ansiedade, uma crise e me afastei um pouco e parei de produzir vídeo. Gente, deu continuidade das lives, entrevistas, mas agora eu tô voltando com produção de conteúdo. Quero agradecer de coração a Karin, ao Assis, que deram esse apoio. A Karin agora tá com um projeto novo, que é o Lagoa Nerd, se vocês puderem, acompanhem o projeto dela. Dei força também, é, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme e vai, pode contar com a gente sempre, Karin. A gente tá junto aqui, que a força sempre esteja com você. E também o nosso querido Assis tá aqui sempre com a gente, a gente tá produzindo novos conteúdos. Mas, chega de derogas, vamos falar sobre essa série maravilhosa que é Cangasso Novo. Pra começar, gente, não vai ter spoiler. Se você ainda não assistiu, Cangasso Novo chegou na Prime Video, uma série dirigida pelo nosso querido amigo Ali Muritiba. Que série fantástica. Eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de ter um amigo que participou dessas produções. É meu amigo, que eu conheço aqui de Alagoas, um alagoano, que é o Rubens Porto. O Rubão, que participou também dessa série. Mas, essa série se passa na seguinte coisa. Tem três personagens, não é spoiler. É o... O personagem Ubaldo vai pra São Paulo. Ele participa da cena bem produzida. Ele... Descobri a sua história. Ele, do nada, descobre a sua história. E vai até a cidadezinha do interior do Nordeste. Muito orgulho pra mim. Alagoano, paraibano, nordestino. Um dos canais nordestinos aqui, que faz conteúdo aqui, é o Nerd com Cinemaco Rapadura. E o PH Santos, também nordestinos. Entre outros que eu não conheço. O Bang, que eu conheço. O nosso querido Ventroinube. Entre outros canais, também, alagoanos. Mas, nós somos um canal alagoano que falamos sobre cultura, cinema. E podemos deixar de falar dessa grande série, que é Cangaço Novo. A história conta a história do Ubaldo, que vai criança pra São Paulo. E precisa de... Descobre, do nada, que o pai que ele achava que era pai, era um pai adotivo, que ele tem uma família. E percebe que a maneira de ajudar o seu pai, que tem uma doença, que ele precisa de grana pra curar o seu pai. Precisa ir pra cidade. Dá um jeito. Conhecer a família, pedir dinheiro. Ou, quando ele chega lá, ele vê que tem uma dívida enorme no banco. E aí, tem uma briga da família. Uma história bem conturbada. As irmãs dele, Dinorah e Dilvanian, são uma das personagens bem mais bem construídas. A Dinorah é vivida pela Alice Carvalho. E o Adalto, o Ubaldo, o Ubaldo é pelo Alan Souza Lima. Cara, que construção de personagens. Cara, eu vou começar assim. Assista essa série. Eu não vou tentar me segurar de spoiler. Uma das séries com mais bem produzidas de todos os tempos. Uma série com ação. Uma série com história. Uma série com um arco narrativo foda. São oito episódios. Tá na Prime Video. Velho, você começa a assistir o primeiro. Você quer assistir, velho. A primeira vez que eu assisti, eu comecei a assistir 10 horas. Fui até a meia-noite. Dois, três episódios. E eu passei duas horas pra conseguir dormir. Porque eu tava estigado. Porque ela lhe estiga. Ela lhe dá uma... Você fica animado. Uma série que tem uma produção muito foda. Uma série de renome. Com o nosso querido Ali Muritiba. A gente já recebeu o Ali Muritiba aqui. Ali, a gente quer você aqui pra gente bater um papo sobre cangaço novo. Vou fazer esse convidado aí. Logo, logo a gente vai fazer uma live com Ali Muritiba. O cara foda. Um dos melhores diretores da atualidade. E ele conseguiu fazer com maestria a produção de cangaço novo. Ser foda. Oito episódios bem narrativos. Constrói a história do início ao fim. Cria um arco, um drama entre o baldo e Dinorá. Por quê? A família é... Família vaqueiro. É uma história... Como muitos no interior do Nordeste tem isso como Lampião. A gente é do Nordeste. Muitos interiores têm esse amor. Essa paixão. A construção desse roteiro em cima de uma cidadezinha pequena lá do interiorzinho, que são poucas cidades. Lá do Ceará, você vê que tem um amor a um herói do cangaço. E o vaqueiro, o pai do baldo e da Dinorá e da Dilvânia, ele é o cara mais amado pela cidade. Tem uma igreja, tem uma equipe, um grupo que não reza por ele, mas venera ele por ele ter ajudado. Tudo que ele fazia, todo o roubo que ele fazia, ele trazia para a sua cidade. Ele tentava melhorar a sua cidade. E aí, esse amor pelo cangaço, o cangaço novo, é uma série que constrói uma diversidade, coloca no nosso moderno algo que já se passou no passado. Então, cangaço é algo muito realista aqui na nossa cidade, no nosso interior do Alagoas. Penedo, onde foi morto, foi pendurada a cabeça do Lampião, da sua equipe. Tudo isso tem a sua história. E para a gente, o Nordeste, não é muito foda. O arco, bem construído, toda aquela equipe de assalto, velho, cenas de ações, muito bem feitas. Coisas, coisa de Hollywood, não fica atrás, velho. Carros, perseguição, a narrativa, toda a trilha sonora. Porra, a trilha sonora, tem Nação Zumbi, tem Caetano, tem Gilberto Gil, a narrativa é construída muito bem, em cima também das trilhas. Então, assista com o sol. Muita gente não consegue assistir por causa do horário, tem alguém dormindo, não quer muita zoada, mas assista com o sol, porque foi muito bem trabalhada. Cara, é uma série perfeita. Para mim, é uma série que eu me enganei, me apaixonei. é a personagem da Dinorah, Aline Carvalho, para mim, não é menosprezão nos outros atores. Todos são muito fodas. Todas as atuações estão fodas. Do ator principal ao coadjuvante, o Sabiá, o Lino, todos os outros atores estão fodas, porque assim, é uma construção, é um dando a bola para o outro. Um joga a bola, o outro rebate, e é uma história bem coesa, uma história que tem uma narrativa bem construída. Cangasso Novo, para mim, é uma das melhores séries da atualidade e vai ficar. A gente está esperando que a Prime consiga e renove para a segunda temporada, porque eles já deram uma deixa para a segunda temporada coisas do nosso cotidiano. Isso aconteceu muito aqui no Nordeste. Assalto a banco, assalto um bando de cangaceiros chamados de cangaceiros, porque é no interior, assaltando o banco fazendo o refém. Tudo que eu vi ali no filme, na série, desculpa, tudo que eu vi ali na série, eu vi em jornais aqui acontecendo no interior da Lagoas. A galera entrando armada, fazendo o refém, botando os refém na porta. Cara, foi muito bem construída. A galera que está por trás dessa produção fez um dever de casa muito bem. A narrativa está foda. Eu não lembro o episódio. Tem um episódio lá? Eles tentam fazer uma perseguição lá com o Caron, com o personagem lá, e matam. Tentam matar ele, não conseguem, tem uma troca de tirotil muito foda. E o personagem morre. Junto com a de Nora, a de Nora não morre. Mas a carga dramática foi uma das cenas mais lindas que eu vi. Eu me emocionei totalmente naquela cena que eu vi, caramba, a de Nora. e ela, aquele amor entre os dois personagens, toda a construção que foi feita, aquele cuidado entre os dois, um amando o outro, aquele romantismo que foi construído naqueles episódios, chega naquele ápico que você faz caralho, velho. Você enche o olho de lágrima. Enche o olho de lágrima assistindo. Porque é uma... a de Nora consegue entregar, a Aline Carvalho consegue se entregar a personagem de uma força muito maior, muito grande. Além de ter a carga dramática também na história, por ela ser mulher nordestina e ser uma das cabeças do cangaço novo. Um lugar que todo é de... Homem. E... foi colocado pedaços, né, na história. E você consegue ver o que é... tá passando. Tem uma cena lá, vai ser o spoiler que eu vou dar, eu peço desculpa, que acontece um estupro de uma criança e... o cara dá abrigo pra eles e ele... um dos bandidos faz isso com a filha do cara a de Nora. Percebe, vai pra cima dele e os outros compassem, não sabem o que aconteceu. Por quê? Aquilo tá dentro da história dela, tá na narrativa dela. Todos os personagens têm os seus arcos, têm sua história, têm história por trás. O roteiro dá muito foda, tá muito construído, muito bem construído. O roteiro tá bem detalhado e você fica se perguntando o quê? Peraí, isso aí acontece, ele é do jornal, não é porque ela tá... Ela é mulher, primeiro. aí você depois entende porque ela ficou puta com aquela situação, que ela foi tentar matar o cara porque ela também tinha que construir a sua força uma mulher nordestina dentro de um grupo de gangaço que não era porque era marido e mulher do cara, não, porque ela era uma pessoa. E uma das cenas também que eu senti uma homenagem foi na cena que mostra o Lampião. Então o Lampião é uma carga dramática na história do Nordeste. Orgulhe-se dessa história que passou. Tem pessoas que acham que Lampião foi uma coisa ruim, mas Lampião foi uma história importante e necessária no Nordeste. Lampião foi a briga dos pobres pra cima dos donos, os fazendeiros, os mais ricos que mandavam no Nordeste, os patrões. Isso, a gente tem orgulho, eu sou do interior da Lagoas, de Arapiraca, mas é uma cidade já crescida. Mas tem muitos interiores ainda que tem aquele resquício do Nordeste mais rural, mais ruralista. Eu fiz um videoclipe em duas ruas aqui, de um bairro. Quando eu entrei no bairro, você vê que é o povo da zona rural, povo que vive naquela vida ainda do interior, mesmo sendo uma cidade grande. Uma possível metrópole em Arapiraca, Mas ele é um arco muito bem construído. Pra mim, Cangaço Novo é uma série fenomenal, uma série bem construída, é uma série incrível. Assista! É como eu sempre falo aqui, eu tô voltando a falar aqui, tô muito feliz de estar voltando aqui. Assista o Cangaço Novo, porque é importante, vale a pena você assistir, porque é uma série nacional, uma série que tem uma carga dramática, uma ação. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês, as melhores cenas de ações feitas aqui no Brasil. Posso dizer isso, que é muito bem construída, as cenas, as perseguições, os tiroteios. Fica pra trás não, velho. Ela consegue falar, dialogar com coisas do cotidiano que a gente vê. Duas pessoas se acidentando, indo pro hospital, a Rica vai pro quarto particular e o pobre vai pros fluís. Estão no mesmo número, aconteceu o mesmo acidente. Preconceito, racismo, violência contra a mulher, isso tá na nossa vida. Isso tá no cotidiano. Você abre o Instagram, o Twitter, ou outra rede social, acontece isso, é noticiando isso. Então, isso acontece. É uma fala que tem que ter nos filmes. eu parabenizo a direção, o Ali Muritiba, a equipe toda que construiu os roteiristas, os atores, Alain, Alice, o ator que fez o Lino, que é o Pedro Lamine, a Marcela, Marcélia Catacho, que é a Zezza, o Ricardo Blatt, que fez o Ernesto, e a Tainá Duarte, a Divânia. Que atuação! Imagine você tá no meio e você não falar a série toda. Ela consegue lhe prender com o olhar, aquele olhar forte, triste. É, todos os personagens te prendem. E é nacional. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa crítica volta aqui. Comenta aí que filme você quer que a gente traga aqui. Comenta. Ah, traz filme e tal, faz série e tal. A gente vai trazer toda semana um vídeo. É o que eu prometo. Garantir um vídeo por semana. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa crítica. Curta, compartilhe e que a força esteja com vocês, galera Nelly. E a gente também tá no Instagram, Facebook, toda semana tem podcast. Tamo voltando com o NTCast, tamo voltando aos poucos. Porque, como eu falo aqui, eu produzo conteúdo porque eu gosto. Eu não recebo nenhum dinheiro, nós não somos um e o YouTube é famoso. A gente faz porque gosta, a gente tem e engarra. Mas a ansiedade, a depressão, às vezes, nos atrapalha e não consegue produzir. o trabalho, a vida, a correria do dia a dia. Mas eu quero agradecer a você que para um minuto para assistir os 24 exibições, os 10 likes. Muito obrigado. É por vocês. É pela galera que segue a gente no Instagram, que a gente continua produzindo conteúdo no Instagram. É a galera que vem dizer Pô, curta o seu conteúdo. É as palestras que eu participo, as lives que eu usei em entrevista. E aí, tá voltando. Tá voltando. E se puder compartilhar comigo, dá essa força. Eu agradeço. Que a força esteja com vocês, galera negra. Fomos! E aí,